Vamos lá rapaziada, produto na mão, hoje a gente vai falar sobre o Fly Radio Panel da Logitech, produto enviado por eles aí. Muito obrigado Logitech, a gente vai fazer então aqui o unboxing desse produto, eu vou fazer também um review para que vocês possam conhecer esse produto maravilhoso. Bom, o que que vem aqui? Pô, vem uma base, eu não sabia que vinha com uma base, ó, vem uma basezinha, basezinha maneira aqui, que provavelmente você vai poder conseguir encaixar ela, né, em algum lugar. Bom, vem com o cabo USB, acho que eu tenho que montar aquilo ali, ó, que legal. Ó, tem o cabo USB, um cabo só, vem com a proteção aqui, ó, tem que tirar essa proteção, evidentemente, tá? E aqui, velho, é o produto, vamos tirar aqui, ó, porra, que bonito, velho, é grande, cara, é bem grande. É maior do que, de repente, você possa ter imaginado que era vendo fotos de internet, cara. Ele é bem grande, eu achei que é muito bem acabado, tá? Uns botões, cara, esses displays aqui vieram com um plásticozinho, por enquanto eu não vou tirar esse plásticozinho aqui dos displays, para não arranhar, tá? E aí eu acho que ele vai vir aqui, ó, e vai encaixar aqui, deixa eu ver. Eu acho que bota aqui, e aí ele encaixa aqui, ó, é, exatamente. E aí ele já vem, inclusive, com os parafusos, provavelmente, para a galera que queira fazer, né, um, colocar em um, em um suporte, em alguma coisa, né? Cara, eu achei muito legal, tá? Muito legal mesmo. Ó, material, cara, finíssimo, tá? Isso aqui, ó, acho que é metal, tá? Acho que isso aqui é metal. Os botões, cara, de extrema qualidade, gigantes, tá? Tem mais um knob aqui, que você pode alternar os modos, ó. E é bem rígido, cara, bem, bem, muito, muito bem feito, tá? Nave 2, nave 1, com 1, com 2, DME, XPDE, isso aqui é o transponder. E aqui, velho, você tem dois nobs, você tem um knob de baixo e um knob de cima, para poder modificar as frequências. Achei isso aqui fantástico, tá? Eu vou trazer para vocês esse produto ligado, funcionando, e a gente vai testar no Flight Simulator, para ver como ele se comporta no Flight Simulator, fechou? Bom, eu estou louco para testar essa belezinha aqui, ver essas luzes ligadas, mas antes disso, a gente tem que entrar aqui no site da Logitech para baixar os drivers, tá? Na verdade, é apenas um drive, é bem simples de fazer a instalação. Você vai entrar nesse site aqui, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Vai clicar na aba de Downloads, vai selecionar o seu sistema operacional, e depois vai clicar no botão Download Now. A única coisa que pede a documentação é que você faça a instalação desse drive com o USB do seu dispositivo desconectado, tá? Então, tira esse equipamento do seu computador antes de fazer a instalação, e depois torna conectado. Beleza? Então, agora, vamos ver esse produto ligado aí, que eu estou ansioso demais para isso. Bom, já conectei aqui o USB. Até agora ele não acendeu. Estou abrindo o simulador, na expectativa aí de que quando o simulador estiver aberto, ele venha acender aí as luzes, tá? Olha lá, acendeu. Que bacana, velho. O simulador ainda está carregando aí, ó. Mas ele já acendeu. Olha que bonito, velho. Pô, estou realizando um sonho aqui, cara. Olha que legal. Olha o equipamento fantástico, cara. Olha lá, agora até mudou a frequência ali, ó. Vamos colocar aqui o PMDG, tá? Vamos colocar aqui em qualquer aeroporto. Só para a gente ver esse equipamento funcionando. Olha lá, simulador carregado, pronto para voar. E agora eu vou colocar uma câmera aqui, ó, que é a câmera dos rádios. Olha só que produto bonito que vocês estão vendo aí. Eu já estou aqui no Flight Simulator. Galera, e é o seguinte, ele não precisa, tá? De nenhuma configuração, tá? Para você configurar, botão, nada disso. É plug and play. Colocou, vai funcionar no Flight Simulator. É bom lembrar também que ele funciona para os outros simuladores, tá? Eu não testei só essa questão, se vai ser plug and play também, no X-Plane, prepare, enfim. Mas, a princípio, ele vai funcionar exatamente só espetando o seu USB, tá? Então, olha que bacana aí, velho. Eu estou com o painel de rádios aqui do PMDG aqui para vocês verem. Olha só. Nesse knob aqui, esse knobzinho aqui, ó, você tem ele a parte superior e a parte inferior, tá? E aí, o que que acontece? Quando você movimenta a parte de cima, ele gira aqui as casas decimais, olha só. Olha lá. Ele gira as casas decimais. Quando você movimenta a parte inferior, ele movimenta ali, ó, os primeiros três dígitos. Olha que bacana. Tá? E conforme você mexe aqui, evidentemente, vai mexendo também lá na aeronave, tá? Tá vendo lá que tá mexendo na aeronave? Então, ah, você tá lá numa frequência qualquer, né? Tá voando, tá? E aqui, ó, esse lado é o lado standby, tá? Esse lado aqui é o lado standby, esse lado aqui é o lado que está ativo, né? Então, a frequência ativa ali, ó, estamos aqui na com 1, tá? Então, seria a parte de comunicação de rádio, você tá na com 1 e você tem como setar com 2 também, tá? Então, ó, com 1 do lado esquerdo e com 2 do lado direito, tá? Então, ó, eu vou setar aqui a frequência 1, 2, 2, decimal 8, 0, ó. 1, 2, 2, 8, 0. Ó, 8, 0. Ó, tem o 8, 0, que é o 8, 0, 5, e se eu der mais um toquezinho, ele fica 800. Aí eu venho no knob, no botão, tá? Pra passar para o outro lado, que é a frequência ativa. 1, 2, 2, 8, 0. Ó a praticidade, bicho. Ó a praticidade disso, tá? E se eu quiser fazer o mesmo procedimento, eu fiz isso daqui aqui na com 1. Se eu quiser fazer o mesmo procedimento do lado direito, na com 2, eu venho aqui, modifico a chave para com 2, ok? E aí eu coloco a frequência também, 1, 2, 2, 8, 5, 8, 0, tá? Tá aqui, ó, tá 8, 5, 0, dou mais um ajustezinho, e aí, ó, foi pra 1, 2, 3. 1, 2, 2, decimal 8, 0. Aí eu venho aqui e clico nesse botão. E agora, nesse momento, nós estamos com a mesma frequência dos dois lados, tanto com 1 quanto com 2. Show de bola, né? Bom, você também tem a frequência do localizador lá, né? Que você pode utilizar o nave 1. No caso de Curitiba, é 109, 30, né? É 113, 9, 0. 113, 9, 0, acho que é 109, 3, 0. Ó, 109. Como tá 90, eu vou girar pro lado de cá, ó. 3, 0, tá? E aí você vai lá e pimba, coloca do lado ativo, 109, 3. Agora a gente vai fazer com o nave 2. Então, giro esse 9 aqui e vamos fazer lá, 109. Olha que praticidade, bicho. 3, 0. Tô fazendo um pouco mais devagar porque eu tô fazendo o vídeo pra vocês. Mas, evidentemente, se eu for fazer isso aqui durante o voo, eu vou ganhar muito tempo fazendo isso diretamente aqui nos equipamentos, tá? Além disso, você também tem como modificar o número do seu transponder, tá? Na opção XPDR, aqui embaixo, tá? Então você coloca essa chave pra lá. Além disso, você tem, né? O ADF, DME. Eu vou colocar lá em transponder. Pra vocês verem aqui, ó, já aparece o número do transponder, tá? E aí a gente pode modificar. O nobe superior vai alterar a casa, a casa, a última casa, a quarta casa, tá? A quarta casa. O nobe inferior aqui vai alterar a terceira casa, tá? Sempre assim, ó. De cima altera a última, tá? E esse daqui altera a terceira. Se você quiser alterar os dois primeiros dígitos aqui, é só clicar nesse botão. E aí você, com o nobe de cima, você altera a segunda casa e com o nobe de baixo, você altera a primeira casa, ó. Então se eu quiser colocar o transponder 3650, ou 59, por exemplo, eu venho aqui agora e coloco o 9 aqui, ó. Ah, não tem 9 no transponder. Então é 7. 3, 6, 5, 7, tá? Ou se eu quiser voltar, por exemplo, pra 2000. Eu zero aqui, ó. Zero aqui. E aí passo pra cá, boto o zero aqui e boto o zero aqui também. Olha que praticidade, tá? Transponder em 2000. Bom, o legal disso tudo é que te dá uma sensação de que você tá movendo as coisas com a mão, né? Te dá uma liberdade pra você mover as coisas com a mão e assim você, né, não tem aquele negócio de ficar girando o mouse, cara. Isso mata um pouco a simulação. Então essa questão de você poder girar, pegar, tocar no equipamento, cara, te passa uma sensação muito boa, né? Agora vocês imaginem esse ambiente que eu estou aqui à noite, cara, com as luzes apagadas, com a luzinha só ali fingindo ser adome. E isso daqui aceso à noite, cara, com certeza vai ficar sensacional, tá? Eu vou colocar pra vocês aí alguns takes, né, com a luz apagada pra vocês verem que isso daqui à noite deve ficar a coisa mais linda. O equipamento veio com um material adequado demais e cumpre, cara, o propósito dele. E aqui embaixo você tem outro rádio, tá? Que você pode utilizar também da mesma forma, tá? Com um, com dois, você pode, por exemplo, você deixar um aqui na com um, tá? Deixa um aqui na com um, esse primeiro aqui na com um e esse daqui na com dois, tá? Você pode usar os dois ou você pode usar um só, tá? E aí, ó, você vai passar aqui a frequência 1, 2, 4, 5, 0. Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 4, 5, 0. Deixar pra lá, ó. Vou deixar aqui ativa a frequência. Vamos supor que a gente saiu, isso aqui é a frequência do controle, 1, 2, 4, 5, 0. Depois você quer passar para, sei lá, 1, 3, 5, 1, 1, 2, 9, 3, 0. Então vou passar aqui pra 1, 2, 9, 3, 0. Tá aí, ó, 1, 2, 9, 3, 0. Então você tá lá voando, tranquilo e tal, você decolou o cara. Ah, Unicom, 1, 2, 2, decimal, 8, 0. Beleza. Tamo na Unicom. Agora chame o centro, o parará, na frequência 1, 2, 9, 3, 0. Clicou aqui, pap, você tá na frequência dele. Basta que você venha aqui agora e ligue a sua Com 2 aqui no seu Boeing pra você ouvir e falar. Ah, tem que tá aqui ligado também, tá? Pra você ouvir e falar na Com 2 aí, tá? Aí você fala lá com o controlador nessa frequência 1, 2, 9, 3, 0 que tá ativa na Com 2. Legal ou não é? Cara, isso aqui é sensacional. Lembrando a vocês que todos os links vão estar aqui, o link pra compra, tá? Vai ter um cupom aí, galera. Vai ter um cupom de desconto de 15%, tá? Pra todos os produtos da linha Logitech no site da Logitech. Esse cupom vai ser de 15%, tá? Você vai utilizar esse cupom que tá aqui embaixo aqui e vai ter 15% de desconto na sua compra no site da Logitech. 15%, tá? É um mega desconto e é o melhor que eu pude fazer pra vocês aí em parceria com a Logitech. Espero que vocês gostem, espero que vocês usufruam desse cupom, que é por tempo limitado, hein? Por tempo limitado. Então corre lá e já adquira os seus produtos aí. Vou deixar o link também da Amazon aqui pra que vocês possam fazer um comparativo de preços, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço pra vocês. Até logo e fui!